Música 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 Fala galera, aqui no Geekiz Hero Trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo Do gameplay de ED Do demo Do ED Para o quadro First and lucky demo O que eu esqueci de falar no episódio passado Episódio não, no vídeo passado Do Primeiras impressões De jogos demo Bem no final do vídeo eu pensei em First look Demo Não sei se faz sentido Mas vai ser esse o nome Tá E o vídeo E o vídeo de hoje é do demo Do ED Pelo que eu vi lá no No site da Steam Na hora que você vai baixar O demo Ou comprar o jogo É um jogo Que você controla um bloco Que você tem que ir passando a fase Por ele, não sei A única coisa que eu mexi aqui também foi nas opções E vamos lá Novo jogo Eu deveria ter visto O O As instruções Mas acho que não vai precisar não Deixa eu ver aqui Tá Ele não é o homem aranha Não anda na parede Tá Tem que me acostumar Então Pra frente Ah tá Eu acho que a única coisa que mexe aqui é o É com a seta E tem que ir pegando esses 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 cubos aí E eu demorei 48 segundos pra passar isso né Mas beleza 48 segundos? É É Próximo Tá Esse daqui é só o treino então Ah Que susto Tá Ele anda Na parede Ele sobe na parede Quando é um bloco de altura Ah Tá É É bem interessante Os gráficos né É É simples E E Bem legal Pera aí Vamos ver aqui Não Ah O jogo é bem simples mesmo Rolou que simples Que eu venha caindo O que é isso aqui? Ah Um impulso Não Morri Nossa Fui espremido ali Mas tá Beleza Ah Não é só Ah Pera aí Ah Ó Ó Tá Ah Eu esqueci o que eu tava falando Então tá Você tem que ir pegando É Os blocos ali E fazer um tempo rápido Tem que pegar o esquema aqui Por causa que Como o jogo é na Que isso Ah tá Como o jogo é na diagonal Então quer dizer ó Eu vou apertar A seta pra cima Ele Ele vai nessa direção É meio Confuso né Ó Esquerda Direita Pra cima Pra baixo Então tá Você tem que ir pegando então Os Não Morri Não Morri não É Esses Esses Primas aqui Prismas Prismas É Falei certo Esses prismas aqui Pelo que eu vi no nome ali na hora que eu termino a fase E fazer também um tempo curto E E Opa É É interessante o jogo né É Basicamente um Puzzle Um Puzzle É Um jogo puzzle Não é exatamente Não sei se é Exatamente um jogo puzzle Mas É basicamente Não fez nada 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 Ah não Morri Nossa Como sou burro né Mas tá Tem que apertar os quadros Tem que apertar os quadros Tem que ativar assim Ai meu Deus Ah tem que Tem que ver Pera ai Calma Tá Não é definitivamente Eu vou falar a mesma coisa Que eu disse do Metal Drift né Não é De Opa Não é definitivamente O meu estilo de jogo Mas não é um jogo Que eu Que eu deixe de gostar né Que Tem jogo assim Que é até interessante e tal Tem outros que Que eu já não acho tanto assim Mas apesar de eu De eu gostar mais de outros tipos De outros estilos de jogos Jogos assim também eu acho bem interessante Não Não É meio confuso Pra andar com o bloco né Como eu já disse antes É meio confuso Então você leva um tempo Um Que isso Não tem Ah não dá Um tempo pra se acostumar Mas eu acho que se você ficar jogando por um Por algum tempo você Sei lá Se acostuma rapidinho né Não 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 Ah Voltei pra frente Não 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 Ah Como eu sou burro Deixa eu fazer esse daqui direito E tem aquele tempo ali que você fica pendurado Pra que serve Hangout Eu acho que já saiu no modo treino né Caramba Por enquanto tá bem Tá bem básico né E agora Como que pega isso aqui Como que pega isso aqui Ah que susto Achei de morrer Ó Parece 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 Pera aí Ha Legal Ah Quando tem esse ponto de interrogação quer dizer que Que é Tipo É uma ajuda né Então tá Deixa eu ver aqui Tem coisa aqui Tem que se apoiar Ha Eu peguei o jeito Tipo Ovo Tipo 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 Nos que? Deixa eu me matar Não me dá pra voltar não Aqui é a mesma coisa Não Não Ah, achei que era alguma coisa diferente. Ah, botou errado. É, a jogabilidade não é fácil no início, eu já vou avisando já. Só que nada que depois de um tempo de treino resolva né, eu deixei de pegar um prisma ali. Ok, pelo tempo que eu tô vendo, não, eu deixei de pegar 3 prismas velho. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu realmente gostei do jogo. É, não é o meu estilo de jogo, mas, mas eu gostei. Gostei de como, como que ele é, eu gostei de, só não gostei, ai meu Deus. Ai, só não gostei da jogabilidade. Mas fora isso, o jogo é bom. Ai meu Deus. E pelo tempo que eu tô vendo ali das fases, o vídeo já tá ficando bem longo mesmo. Então, acho que eu vou encerrar por aqui já, acho que já deu o que tinha que mostrar. Eu já mostrei o que tinha que mostrar. Cadê? Que barulho é esse? Nossa. Ah, é a música do suco. Mas, beleza. Valeu quem assistiu até agora, avalem e comentem. Pode ter certeza que eu vou trazer mais vídeos do que eu planejei, né? Que é dos... Que é do... Ai, peraí. Ah tá. Que é do... First of luck demo. Com certeza eu vou trazer mais vídeos porque eu gostei. Eu. Eu gostei, não sei se vocês gostaram. Ai meu Deus. Não sei se vocês gostaram disso que eu tô fazendo, mas eu gostei, vou continuar fazendo até a maioria disso, se o pessoal não gostar. Até a maioria não se interessar mais por isso. Morri. Mas... Eu acho que isso que eu tô trazendo é interessante, né? E é isso. Valeu quem assistiu... Como que sabe? Ah tá. Valeu quem assistiu até agora, avalem e comentem. E... E agora sim eu vou encerrar o vídeo. Um abraço do Eric e falou.